Fussar, tá aí um verbo, fuçar, um verbo que eu poderia usar agora, mas eu vou seguir direito ali como tá na ficha. Você é Zona Norte, KLJ também é Zona Norte, tem muitos discos, vamos ver hoje a segunda parte do Discoteca Básica com KLJ. Na primeira ele mostrou Djavan, Michael Jackson, os próprios racionais, como tá lá na ficha. Você já xeretou na discoteca do DJ KLJ? Eu já tive esse privilégio, já tive o privilégio de xeretar e de ele me mostrar algumas coisas e eu aprendi muito frequentando a casa do KLJ com aquela discoteca ali, ali é uma fonte inesgotável. A discoteca básica dele é o maior conhecimento de vários e é o básico dele ainda, então pra chegar no básico dele a gente tem que fazer umas 500 partes. É o básiquinho, é isso mesmo. Olha só, então fica aqui Kamal, fica aqui Renan Saman, Laudes, fica aí na TV também assistindo. Discoteca Básica KLJ, parte 2, segura! Manos e Minas, Discoteca Básica, volume 2, com o DJ KLJ. Esse aqui pra mim é super importante porque ele colocou o assim chamado Happy Underground no mundo, né? Fez muito sucesso e explodiu e a partir desse vieram muitos outros também. E tem a famosíssima Miss Fed Booty, mas também tem muitas outras aqui clássicas também. Puta disco aqui, Mons, né? Album de estreia do Big, isso aqui também é muito foda. Que tem uma das melhores músicas pra mim de todos os tempos, que é o Army, sample do Isaac Reis. Totórios Big, pronto pra morrer. Foda. Esse também, sem palavras, pra mim o melhor álbum do Jay-Z. Black Album. Não tem participação, é só ele. Tem aqui umas produções aqui. Destaque para a grande, Dirt Offshoda. Prodivido pelo Tim Balen. Pã, 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 pã. Não falo em Rap. Rap mundial, quem é o Pá? Jay-Z. Me perdoe os demais, mas... Esse aqui sem comentários Clássico, um dos melhores discos Do hip hop de todos os tempos Dr. Dre É o Kronik 2 Aqui também, vocês sabem Explosiva Next Episode Steel Dre Teve participação aqui Do Snoop Dogg Cantando em várias músicas Aquele maluco lá, o Corrupt Esse aqui é foda Esse clássico monstro Sou fã dessa mulher Esse aqui pra mim é o melhor álbum dela E Aqui tem vários pesos também Várias músicas loucas A produção do Mad Libby Homenagem àquela que ela fez pro Jay Dilla Tem uma música super pesada aqui Que chama The Healer Como o Eric Cabadu diz Hip hop mais forte do que o governo Mais forte do que a religião Eric Cabadu Nesse ali também eu tenho três Sou fã dessa mulher Ela é cabulosa Bônus de Minas Bloco Discoteca Básica DJ KMJ Fazendo a sua contribuição Para o hip hop mundial Valeu Parabéns de Minas Parabéns de Minas